Manoel, Manoeli, cadê você cara? Meu Deus velho, não é possível uma pessoa sumir, não tem ninguém em lugar nenhum, Manoel, esse aqui é o quarto das meninas, Manu, ai gente, não é possível, não tem ninguém, caraca, como é que pode uma pessoa sumir desse jeito, eu gritar e ninguém me ouvir, Manoeli, Manu, Manoeli, é, é, o que vocês estão fazendo sozinho aí no quarto? Conversando, Manoel, conversando, ó, para, Nicole, a gente está conversando, deve estar bem interessante a conversa aí, né, estou até vendo, sim, amiga, deve estar interessante, mas enfim, mas enfim, né, isso aí não é o que importa, minha filha, o que importa é que a Manoeli sumiu, eu estou procurando ela, consigo achar, amiga, eu não sei, eu estou procurando muito por tudo, não acho, não, ela deve estar por aí, é, não sei, você não vai fazer nada, não? tá, gente, é óbvio, né, sua amiga sumiu, você vai ficar aí, ó, conversando de papinho, Zal, Zal, tá aí, você está vendo o Zanella aqui? não, eu estou procurando, eu acho, meia inteiro, ai, grandão, não, o Zanella não está no banheiro, por que estão procurando o Zanella? porque o Zanella não está aqui, ele sumiu, peraí, o Zanella sumiu? você tinha ideia, e a Manu também? peraí, a Manu e o Zanella sumiram? calma na boca, a Imarali nunca faria isso, tá? e a Manu também é, só que se eles se perderam também, tem um rancho inteiro para a gente procurar a Imarali nunca ia fazer alguma coisa dessa, tá? então se eles sumiram, pode ter certeza que não é coisa boa vai que eles estão perdidos por aí, no meio desses matagal que tem aqui é, é verdade não, vocês procurarem, tipo, tudo aqui na casa amiga, a que horas tem agora? ainda mais, 5h38, daqui a pouco vai escurecer a gente tem que ir, a gente escurece escuta que? vocês procurarem, tipo, a casa toda, tipo... é, óbvio tudo sim tá, o que é a questão, quem vai entrar no matagal? quem é a Manu? tá, tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vocês vão ajudar a procurar ou não vão? é o amigo de vocês, então bora, então, vamos antes que escurece ai, ai, gente agora chegou a hora de eu desbravar esse rancho aqui, entendeu? porque eu não aguento mais ficar naquela casa é menina, cheiro de chulé é eles peidando, arrotando toda hora é o Cassiano Zanela brigando é a Amanda e a Nicole batendo nos meninos porque os meninos estão espionando gente, tá um caos essa casa, um caos e aí eu resolvi sair aqui pra tomar um ar, entendeu? conhecer o rancho, passear porque aqui é muito lindo, tem uma represa lá embaixo olha essa estradinha enfim, qualquer coisa é só dar um grito se alguma coisa acontecer eu sei que eu tô sozinha, mas gente, eu precisava ficar sozinha precisava, sabe, de um silêncio, escutar a natureza não tá fácil não juro, aquela casa lá tá no caos ai, gente eu já tô um pouco longe mas acho que daqui eu consigo voltar ainda olha que carroça aqui começou a escurecer será que eu vou melhor eu voltar? acho que ainda não tá tão legal aqui você me lembra quando eu ia pro sítio da minha avó quando eu era pequenininha? eu ia pro sítio da minha avó gente por onde que eu vou embora? meu Deus eu acho que eu me perdi eu não tô mais enxergando a casa eu não tô enxergando mais nada será que eu quero aqui? mas e se eu estiver indo mais longe da casa? ai, tô começando a ficar com medo ai, eu devia ter vindo sozinha eu já devia ter voltado quando eu pensei que eu tava longe era só eu ter voltado agora eu tô aqui sozinha daqui a pouco vai escurecer tem um monte de mato aqui na minha frente ai, meu Deus será que eu grito? Cassiago tem alguém me ouvindo? alguém me ajuda? ai, acho que ninguém me vai ninguém vai nos escutar aqui tá, calma é só eu tentar lembrar de onde eu vim ai, meu Deus eu não sei pra onde eu vou tô começando a ficar com medo mano, na moral, não aguento mais toda hora eu fico tentando entrosar lá com o Cassianinho é, e o cara não fica tentando ser amigo de novo quer saber? vou tomar uma água você não pode ficar brigando assim com ele eu vou tomar uma água aqui eu acho que ela fica melhor eu respiro melhor eu vivo melhor e quer saber? se eu for pegar água eu vou buscar lá embaixo porque eu quero andar eu quero, eu quero eu quero esquecer mano tá ligado? eu só quero sei lá mano não sei nem o que que eu tô fazendo nem o que que eu tô falando e gravando né ô titio vem comigo dog eu literalmente eu quero ficar sozinho eu acho que essa é a palavra nem tomar uma água eu literalmente eu tô andando sem rumo porque eu não sei pra onde eu tô indo eu só sei que se eu for reto eu sempre vou chegar ali no rio e tem um pier ali querendo ou não é um lugarzinho de paz do lado tem uma floresta lotada de cobra mas isso aí é dos outros né? ali que eu não vou mas eu real cara fico pensando se fosse só as meninas nessa viagem ia dar uma paz uma tranquilidade absurda mas não tem que vir aquele infeliz vai ficar enchendo o raio do meu saco o dia inteiro quem dera fosse como antes eu tô sentindo que as pessoas estão sabendo de uma coisa que eu não sei eles estão conversando os dois estão sumidos quem que tá sumido? oi 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 os anel. Será que eles... Não, não, acho que eles... Não, ela não faria isso comigo. Será que ela faria isso comigo? Cara, eu preciso procurar ela, tá? Nossa, se isso for verdade, eu nunca mais vou olhar na cara dela. Não, tá, gente, só tem uma regra, uma única coisa. O Cacá não pode nem sonhar que eles se perderam sozinhos. Não mesmo, né? Sério, se ele descobrir, vai dar B.O. Obrigada de novo. Exatamente. Então, assim, ninguém vai contar, né? Não. É, eu espero que realmente vocês não falem nada, mas... Tá, então é isso. Vamos sair procurar eles. É, eu tô aqui pensando. Eu acho que pra ser mais rápido, a gente se separa, né, amiga? Vamos eu e você pra gente não ficar muito perto. Não. Vocês dois precisam de um... Um homem, né? Pra acompanhar. Nossa Senhora. É... Homem? Aqui eu encontro um meio homem, na verdade, né? A gente precisava de um inteiro, então eu acho melhor assim... Quer saber? Eu não preciso de você. A gente faz só eu e a Amanda. Tá bom, dois pincelizinho, né? Que? Eu acho melhor ele ir junto, porque, tipo, nós duas, no meio do mar, parece um bichão. Niga, nós duas. Pelo menos a gente não vai estar sozinha. Dois, duas, a três, esse aqui, amiga. Eu sei, mas pelo menos a gente qualquer coisa ataca ali na frente, vai parecer um bichão. É, é verdade, né? É verdade. Então tá, eu acho melhor ir todo mundo junto mesmo. É, tá bom. Então vamos, né, galera? Vamos. Ai, ai... Vamos, gente! Vocês não estão preocupados com a vida do amigo de vocês, não? Eu, hein? Vamos lá na frente. É, vai lá na frente. Cara, cadê? Eu já procurei. Eu tô há muito tempo procurando e ela não aparece. Nem ela, nem ele, né? Eu espero não achar os dois juntos. De novo. Onde será que eles estão? Esse sol já tá se pondo. Onde será que, meu Deus, já tá esperecendo? Tá, eu vou continuar procurando. Gente, gente, o que que tem aí no meio? Será que eles não estão perdidos aí? Vai que eles caíram, ué! Eu acho que não. Olha o tamanho desse buraco. Não. É, eu acho que se eles estivessem aqui... A gente ia estar vendo, né? É. Já trouxe uma lanterna pra quando ela não entrecer, a gente ia achar eles melhores. É, porque olha já como tá. Tá escurecendo já. Tá, então vamos, né? Não adianta ficar aqui parado. Deixa eu ir na frente, né? É, vai na frente. Deixa o Minho e o Minho indo pra frente. Eu achei um graveto da sorte. Agora a gente vai achar eles. Vai, deixa o grande homem na frente. É, grande e pequeno homem. Ai, cara, onde será que eles estão? Ai, eu cansei. O sol já tá se pondo. Eu preciso... Meu Deus, esses mosquitos também. Eu preciso achar ele. Ele não, né? Preciso achar eles. Na verdade, só ela. Daqui a pouco vai escurecer e vai começar a ficar perigoso. e mais difícil de achar. É, acho que eu vou continuar então. Ai, tô cansado. Manu! 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 Zanel! Manu! Manu! Essa goela de vocês aí é capaz de achar mesmo. Zanu, o quê? O quê, ó? Zanel! Zanel! Manu! Manu! Zanela! Manu! Manu! Ai, tem outro bichinho. Vem do mato. Ai, tô ficando com medo. Será que vai demorar muito pra escurecer? Ô, dois! O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? O que o Zanel tá fazendo lá? Cobra? Ai, sério? Tem cobra mesmo? É, mano. Ui! Tá falando sério? Eu tava no meio do mato até agora. Ninguém me falou que tinha cobra aqui. Não. Ai, deixa eu subir. Ai, credo. Vai que acontece alguma coisa comigo. Eu tava sozinha. Eu ia morrer lá no meio do mato. E por que você não avisa ninguém que você vai andar sozinha pelo mato? Porque eu precisava tomar um ar, entendeu? Ver a natureza. Eu não aguento mais ficar naquela casa. É, se você quiser ver a natureza, você continua ali. Já se vai ver a fauna. Não, é. Realidade. Credo, dá pra pisar aqui? Óbvio que dá. Ah, Manu, para de ser assim. Vai, ó. Tem certeza? Eu só vou pisar na quebrada, ó. Eu tô com medo. Eu tô te tirando de ser uma garota de apartamento. E tô te mostrando o que é uma vida no mato. Você falou um cria de condomínio, né? Não. Você tá falando um irmão do mato. Tá. Ah, é isso. O que você tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? É. Eu vim aqui porque esse lugar sempre me traz paz. Mas vamos olhar na pontinha que você vai entender o que eu tô fazendo. Nossa, esse lugar também. Parece muito que traz paz. Mas com você aqui fica difícil, né? Fica difícil com o Cassiano na casa enchendo o raio do meu saco o tempo inteiro, né? Para de falar assim dele. Ele é meu namorado e eu me ofendo, tá bom? Ah, tudo bem. Mas você quer saber porque que eu saí? É alto aqui? É bem alto. Geralmente é porque, tipo assim, não tá em período. Mas a água bate até aqui, ó. Sério? Aham. E quando ela bate, eu literalmente trago uma chinelinha e fico sentado olhando o pôr do sol. Tá vendo? Tô com medo. Medo do que? Você não vai cair. Tá. Vai tá aqui. Tá bom. Tá bom. Para pra pensar numa coisa. Se eu não tivesse vindo pra cá, você ainda teria a chance de ter sido picada por uma cobra e eu teria arrebentado a cara do seu namorado. Aí vocês iam ficar junto no hospital. Você cobre ele e eu teria arrebentado ele. Por que que você queria bater no Cassiano de novo? Sei lá. Porque ele me enche o rato de saco, olha pro cara dele e já dá vontade. Ele deve pensar na mesma coisa de você, sabe? É. Porque só briga. Não fica em paz ruim. Mas eu prometi no início da viagem que eu não ia brigar. Então eu não vou brigar. Por isso que eu simplesmente saí e vim pra cá. É que nessa viagem você tá mais calmo, né? Tá vendo? Eu tô diferente. Da última vez você tava hoje? Eu falei, eu sou uma pessoa diferente. Eu tô uma pessoa mudada. Entendi. Cor do sol bonito, né? Agora eu sou adulto. Aham. Gente, e se eles estiverem aí no meio eu não quero nem entrar. Ou! Rafa! Você não pode ir, cara. Você vai ser o primeiro que a cobra vai pegar. Que bicho! Ai, ai, gente. Tem muito mato aí, GK. Vem pra cá! Para com isso! Manu! 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 E assim é o pôr do sol. Tá vendo? Bonitão, né? Tá ouvindo? O quê? Tão chamando a gente. Chamando? Ai, eu acho que a gente perdeu muito tempo aqui. Nem aqui que é o meu lugar de paz eu consigo paz. A gente ficou muito tempo aqui. O povo deve achar que a gente tá perdido. Quanto tempo a gente tá aqui? Não sei. Você parou pra pensar que essa água é igual a do teu olho? Essa água não é tão azul, né? Essa água tá meio... A autoestima bateu, foi. Enfim, estão procurando a gente. É melhor a gente ir pra lá. Tá bom. O povo vai achar a coisa errada com a gente. Tá fazendo alguma coisa errada? Tá, não tá fazendo nada. Mas, ó, a gente aqui... Ai! Aqui no quê? Não viram. Ó, culpa sua, viu? Que você mandou. Eu vir aqui, subi aqui, falou que tinha cobra. Aí, agora, qualquer coisinha que acontece, minha filha, a culpa é sua. A culpa sempre é minha. É, pelo menos eu já acostumei. É, que bom que você se acostuma, né? É, parece que eu tô te obrigando a tu fazer tudo. Ó, então vou tremer aqui pra você passar aqui. Não! Não faz isso! Vai lá! Ai! Vocês estão vendo aqui? Ai, meu Deus. Vocês estão vendo como roubou? É o Cassiano. Eu acho que ele descobriu antes que a gente... O Zanel e Manoli estavam juntos? Eu acho que pelo jeito sim. Como que eles são? Vim, vim, vim. O que que tá acontecendo? Onde é que vocês estavam? A gente tá chamando vocês. Por que você decorou sem mim? Não, para! Dá licença, Pia! Ó, ó! Para! 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 Se liga! Para vocês dois! Gente, para! Para! Sai, sai, sai! Chega, gente! Pelo amor de Deus! Onde é que vocês dois estavam? Vocês sumiram! Pois é! Eu posso explicar! Vocês deixaram todo mundo preocupado! Não! Eu saí sozinha da casa para tomar um arco! Sozinha! Sozinha! Aí o nosso querido cavaleiro foi atrás! Aí ele foi atrás da princesa, né? Eu tava aqui no meio do mato perdida! Aí do lado o Zanel aparece lá no Pier e falou bem assim, aí tem cobra! Sai daí! E aí eu vim aqui para o Pier! Junto com o Zanel? Porra! Você pede também, né? Vocês dois, cara! Pois é! Pelo amor de Deus! Eu não posso ser amigo dela! Tem que ser inimigo! Pelo Deus! Você precisa estar toda hora com ela! A culpa é de quem? Sua! A culpa é de vocês dois! Eu não aguento mais isso! Meu Deus! Eu não fiz nada! Eu saí de casa sozinha! A culpa sempre é do Zanel! Ai! Coitadinho, viu? Coitadinho! Fala mais merda! Para! 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 É sério isso, cara! Sabe o pior? Essa trupezinha das anelas! Não, não tá pior! O Piá quase caiu em cima de mim! Por causa desse imbecil que fica brigando! Que merda! Achei que tinha acontecido alguma coisa com vocês dois! Eu fiquei preocupada! É, eu também! Para isso aqui! Como é que você soube, Cassiano? Como que eu soube? É, como é que você soube que tava... Que tava... Como é que você... Como é que você... Vocês não param de falar! Vocês ficaram falando sobre isso! Cadê o Zanel? Cadê a Manu? Eu só liguei os pontinhos e falei... Ah, os dois sumiram, né? E você não podia chegar com a gente e... Sabe? Procurar junto! Você queria se meter na frente para dar essa briga aí que deu! Não dar essa briga! Se eu encontrasse ia dar a mesma coisa! Não, Ney! Mas você não sabia por que eles estavam aqui, velho! Você não pode ficar... Tá, tá! Vambora, gente! Manoele! Vamos! Vai se perder de novo! Vem! Vem! Vem logo! Eu vou puxar você pelos cabelos! Manoele! Vem! Bora, minha filha! Sobe! Você não vai ficar aí! Você acabou de se perder! Ninguém tem culpa! Vocês vêm ali que não sabem resumir na conversa, velho! Tá, vai! Vambora! Tá, tudo bem, Manoele! A gente acredita! Tá, a gente acredita em você! Mas eu vou fazer o quê? Se esses idiotas vão brigar! Se esses idiotas vão brigar!